Olá pessoal, tudo bem? Sou o Giovanni Coelho, sou especialista em price pela sintaxe e vim apresentar para vocês aqui o curso de tributação de medicamentos mais modelo de negócio. O que esse curso explica para você, o que ele pode agregar no seu negócio? Seguinte, muitas pessoas se formam em controladoria, auditoria, finanças, em várias faculdades de nome em São Paulo, mas o negócio de medicamentos é um negócio diferenciado que foge um pouco da regra que vocês aprendem na escola. Então por isso eu trouxe da prática para vocês o que as distribuidoras, as redes, quais são as regras tributárias que envolvem tudo isso e como funciona o modelo desde a indústria farmacêutica passando pelo distribuidor PDV até o cliente final. Então o objetivo desse curso é explicar para vocês, olha, desde o básico, o que é medicamento, o que a Semed faz, depois a gente vai explicar também o que funciona, o que é preço fábrica, PMC do produto, como se calcula isso, depois a gente vai falar sobre o ICMS interno dos medicamentos e também nas operações interessaduais. Depois chegando então no final repasse, o que é o repasse do medicamento, como que calcula, beleza, chegamos nesse ponto, chegou a hora da gente dar um outro passo. Vamos entender agora como é que calcula e o que é a substituição tributária, que é um assunto bem importante quando você pensa em medicamentos genéricos, por exemplo, muitas vezes a ST do produto é maior que o preço do medicamento. Então a gente vai aprender isso tudo calculando e você pode calcular o seu produto versus o concorrente, utilizando as regras tributárias a gente vai falar de diversos estados e como se calcula a tributação deles. Então é isso daí, você vai entender do começo ao fim. Lembrando que você também vai falar de lista positiva, negativa e neutra, a gente vai aprender qual que é o efeito do PIS e COFINS na cadeia e também todos os aspectos de lucratividade de uma farmácia. Então é isso daí pessoal, além disso vamos falar também, esquecendo aqui agora, operação logística, operação de cross-doc, como que funciona, por que muitas empresas passam por Goiás, pelo Espírito Santo e depois trazem para São Paulo. Então a gente vai explicar isso tudo para vocês aí, os ganhos, regras de negócio, operação logística, gestão de conta corrente, tudo isso aí para você aprender como que funciona na prática esse modelo de negócio. A ideia é você estar qualificado para, entrou numa indústria farmacêutica, ou já está numa indústria farmacêutica, já é um gerente de contas, ou você quer evoluir na sua carreira, entender mais esses aspectos, venha para a Sintax. É isso aí, te espero no próximo treinamento, hein?